Olá, espero que você esteja bem, com saúde, todas as pessoas da sua família também. Gente, chegamos então à última aula deste curso de ética contemporânea. Espero que você esteja gostando. Bastante coisa, não é mesmo? Mas hoje a gente vai ter muito mais ainda. A aula passada nós falamos um pouquinho do pragmatismo, da psicanálise e do Marx, do Marx mesmo, não do marxismo como um todo, porque daria um curso só para falar de marxismo, porque é um movimento muito amplo, plural, com diversas nuances, quais a gente não vai conseguir num curso de ética que esgotar. O nosso intuito foi tirar do Marx aquilo que ele tem de ética para nos contribuir com a ética contemporânea, pelo menos nessa perspectiva aqui, pegando Adolfo Sanches Vázquez e tantos outros e outros historiadores e historiadoras da ética. Bom, agora nós vamos falar sobre neopositivismo e filosofia analítica. Veja só, nós vamos começar aqui, para falar sobre isso, a gente vai fazer um pouco diferente do que já fizemos. Por quê? Porque a gente vai começar com um texto. A gente vai trazer um texto aqui, vai ler um texto, que é o Manifesto do Ciclo de Viena à Visão Científica do Mundo. Lembra que eu citei ele na primeira aula, acho, ou na segunda? Eu citei, porque ele é muito importante, né, gente? Esse texto, ele é publicado em 1929, então já ali, metadezinha ali do século XX, né? E antes da metade do século XX, pouquinho, né? Entre o começo e a metade ali, né? Se a gente pudesse falar no primeiro terço do século XX, né? Seria um pouco isso. E ele é fundamental, por quê? Porque ele vem justamente num modelo de contraposição à corrente hegemônica da ética que vinha atuando ali, da epistemologia, né? Da teoria do conhecimento, das teorias sobre o conhecimento, né? E da ciência, né? Que vem ali desde Kant, né? Então lembra que eu falei que a partir de Kant tem uma ruptura, um rompimento mesmo. Vamos lembrar que o texto do Kant está ali em 876, salvo engano, né? Em 1876. O Manifesto, em 1929, traz uma crítica fundamental ao Kant, ao kantianismo, mas também a todos os outros movimentos anteriores, sobretudo aqueles que têm na metafísica o seu último fundamento, né? Então veja, nós vamos ler um pouquinho desse manifesto, né? Eu vou trazer aqui o que é fundamental nele, porque de fato ele sintetiza bem toda uma época, que é o século XX, né? E eu não estou falando aqui só da ciência. Eu estou dizendo que, além da ciência, ele fundamenta o que depois vai acabar se tornando o senso comum. E não estou exagerando, você vai ver. É um movimento que vem também de outros movimentos, obviamente, né? O iluminismo, o empirismo, todos eles têm uma grande contribuição para o ciclo de Viena, como a gente vai ver, vai falar um pouquinho, mas isso acaba se tornando o senso comum de nossa época, até hoje, hegemonicamente, o mais forte, né? Eu tirei o manifesto, o texto do manifesto, desse site aqui, dessa revista. A gente vai usar essa tradução que é muito boa. Olha só. Aqui, ó, a gente tem os cadernos de História e Filosofia da Ciência, da Unicamp, né? Sob a direção aí do professor Loparic. Então, é desse lugar que eu tirei aqui. Então, vamos ver o texto agora. Estamos, então, com o texto aqui aberto. Olha lá. A Concepção Científica do Mundo, o Círculo de Viena, dedicado a Moritz Schlich. Hans Han, Otto Neurah e Rudolf Karnoff. São os três que assinam esse manifesto, mas eles estão aqui trazendo a experiência de toda uma comunidade científica, como a gente vai ver, né? Vamos lá. Sem delongas. Eu vou mostrar primeiro a estrutura do texto, olha só. É um texto curto, de vinte e pouquinhas páginas, vinte e duas páginas, se não me engano. Você tem o prefácio, né? Contextualizando o texto aqui. Depois você tem o Círculo de Viena, a visão com a concepção científica do mundo, né? Que é o texto mesmo, a parte do texto que mais nos interessa. A Sociedade Ernst Marte aqui. Depois a gente vai falar um pouquinho dela também, né? Foi publicado em Viena, então, em agosto de vinte e nove, né? Você tem os antecedentes históricos, né? Eu vou passar por eles, mas não nos interessa tanto aqui, né? Mas é importante para contextualizar. O que mais nos interessa é essa parte em vermelho aqui, que são as principais correntes aí do Círculo de Viena, né? Correntes filosóficas. Depois você tem uma contextualização do Círculo em torno de Schlich. E aí vai falar bastante sobre essa contextualização de um grupo específico ali, em torno de um cientista específico, que é o Schlich. E você tem, por fim, a concepção científica do mundo. É aqui que a gente vai se até mais, porque, de fato, é aqui que estão as ideias filosóficas e científicas que mais nos interessam, que é o que, de fato, fundamenta aí e influencia as éticas posteriores, como a gente vai ver em muito ainda, em muito, né? E depois da concepção científica de mundo, então, você tem ainda alguns domínios de problemas, né? Eles vão colocando ali alguns domínios de problemas nos campos de conhecimento da ciência. Isso a gente vai ver pouco nos fundamentos da física, olha lá, alguns desdobramentos, né? E nos fundamentos da geometria também, né? E, por fim, fundamentos da biologia e da psicologia, né? E das ciências sociais, por último, né? E aí tem uma retrospectiva e perspectiva no final. Então, é um manifesto curto, né? Obviamente, como todo manifesto, não dá para tirar toda a concepção aqui, mas você vê que os membros do Círculo de Viena são bastante influentes ali, né? Você tem aqui de um Bergman, um Carnap, um Otto Neurah, né? A gente já falou dele, o próprio Schillick, né? E tem diversos outros. E tem aqui alguns simpatizantes. Isso é interessante aqui, né? Como o Dubislav, o... O que mais? O Louis V, né? Henrique Louis V. E tem vários outros aqui. Interessante dizer que... E, por fim, representantes principais da concepção científica do mundo são Albert Einstein, o Bertrand Russell e o Ludwig Wittgenstein. Veja bem, nenhum desses três assinam o manifesto ou se quer, ou se quer, eles estão como simpatizantes do Círculo. Eles são representantes principais da concepção. E quem diz isso? É o próprio Círculo de Viena, né? São os outros que dizem que os três são. Mas eu sei do Russell e do Wittgenstein. Eles recusaram assinar o manifesto porque eles discordaram de muitas coisas do manifesto. Olha que interessante, né? Mas, enfim, fica isso como um adendo aqui, né? Para a gente poder começar a história para ver que já é bastante interessante aqui. Veja, por que eu escolho pegar o texto? Porque, muitas vezes, a gente vai falando das coisas e as pessoas pensam... Ah, não, isso daí é ideologia. Isso daí ele está falando. Mas não foram aqueles que disseram, né? Não foram eles que disseram isso, né? Mas, então, a gente vai no texto justamente para poder ver que está escrito ali. Está escrito, né? O fundamentalismo exigido por muitos e muitas é importante em algumas vezes para poder corresponder à verdade. Vamos lá. Bom, você já começa aqui nos antecedentes históricos. Olha só. Eu quero ler essa partezinha aqui, ó. Muitos afirmam que o pensamento metafísico e teologizante hoje volta a crescer. Depois ele fala assim, ó. Todavia, também o espírito oposto iluminista de pesquisa antimetafísica dos fatos se fortalece atualmente tornando-se consciente de sua existência e de sua tarefa. O modo de pensar calcado na experiência e avesso à especulação está mais vivo do que nunca, fortalecido precisamente pela nova resistência que se lhe oferece. Então, ao passo que há um avanço do pensamento metafísico e teologizante, há também o pensamento antimetafísico dos fatos. Tudo isso causado, sem sombra de dúvidas, por esse movimento sintetizado no Kant, na crítica da razão pura. Depois, você tem o Augusto Conté com o positivismo, o nascimento da sociologia enquanto ciência da sociedade e diversas outras questões aqui que ajudam que o ciclo de Viena lance o seu manifesto com esse espírito. É dizer, olha, nós antimetafísicos estamos aqui. Lembra do Metaphysical Club? Que nós vimos na aula anterior, dos pragmatistas? Então, está nesse espírito aqui do ciclo de Viena. Alguns são um pouco anteriores, mas o pragmatismo vai, de fato, se consolidar durante e um pouco depois do ciclo de Viena também. Até hoje, nós temos figuras como Dewey, muito representado e muito representante deste movimento. Bom, vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho para a gente ler algumas questões que se manifestam. Por que Viena, né? E aí ele vai sintetizando aqui o porquê Viena. Ele fala das influências do liberalismo, uma orientação política dominante, o mundo intelectual do iluminismo, o empirismo, o utilitarismo e o movimento de livre comércio da Inglaterra são muito fortes nesse momento em Viena. E, portanto, isso ajuda a uma cultura popular mesmo, cientificamente orientada, né? Uma ação de educação popular, por exemplo, é fundada ali em Viena, os cursos universitários populares, olha que interessante isso, a Casa do Povo, escola livre. Então, são algumas iniciativas apenas que mostram que Viena, nesse momento histórico, da década de 20, 29, sobretudo, é um polo cultural e de conhecimento muito forte, né? E aí, estão falando ali de problemas de fundamentos e de renovação da lógica. Tem um filme que eu gosto muito, que é interessantíssimo, que é O Homem que Viu o Infinito. Você chegou a assistir a esse filme? Vamos ver o videoclipe dele, de divulgação, para a gente entender um pouquinho o que eu estou falando aqui e que Viena significa esse momento para toda essa época, né, que está acontecendo na Europa ali. O que você vê? O sangue. Imagina, se pudermos olharmos tão perto, e que você pode ver cada graça, cada particle. Você vê, há padrões em tudo. Integral, infinito series. Eu nunca vi o que tem. De um indian clark, mal-educado em Madras. Eu gostaria muito de agradecer qualquer advice que você me dê. A letter for you. Chris Martingas. Yours truly, S. Ramanujam. O que o S está no for? Você pode perguntar, para que você tenha convidado ele aqui. Não me esqueça. Eu não me esqueça. Eu não me esqueça. Você é Ramanujam, por chance? Oh. Não se incomoda. O conhecimento vem do de origens. Para o bom de todos, você deve assistir alguns lectures. Mas eu estou aqui para publicar. O que eu tenho apenas a pequena sampling de minhas descobrições. Isso vai levar um tempo. S. Ramanujam. Ou seja, talvez, du. Você precisa de provas de seu trabalho. Mas eles estão lá, S. Ramanujam. Eu não tinha que completar essa provas. Como você sabe? Eu só não. Você não faz um estudo assim como isso em minha classe. Não, não. Como você conhece essa ideia? É isso. O que é isso? Porque eu tenho que Não há preços que podem determinar o resultado do coração Nós somos apenas exploradores de infinito na busca da profissão absoluta Eu te amo tanto Não, não, é eu que te amo Espero que você tenha gostado Se você não assistiu ainda, assista, vale muito a pena Basicamente ali, o Bertrand Russell Esse matemático que nós citamos há pouco É aquele cara ali que orienta O menino que vem lá da Índia Com a tese do infinito Dizendo que existe o infinito Que ele conseguiu uma comprovação matemática Do teorema do infinito E de fato é uma história verídica Isso ocorreu E isso mudou de alguma forma A matemática na cultura ocidental Só isso, nada mais Mas veja E ali está justamente em discussão Essa questão de problemas de renovação da lógica Da metodologia O papel da intuição Da imaginação Da sensibilidade O ciclo de Viena Quer rejeitar tudo isso Ele quer justamente orientar todo método científico A partir da empiricidade Ou seja, da experiência empírica Da experiência concreta, física Mas a gente vai vendo isso agora no decorrer do texto Então, essa parte da lógica está aqui contemplada Bom, vamos lá Vamos avançar mais um pouco A recusa da metafísica, portanto É comum a todo o ciclo de Viena E é digno de nota Que em Viena também No domínio da economia política Foi cultivado um rigoroso método científico Pela escola da utilidade marginal Este método implantou-se na Inglaterra Na França e na Escandinávia Mas não na Alemanha Isso é importante de nota aqui É importante de pesquisar O que foi essa economia política Científica aqui De utilidade marginal Interessantíssimo isso, né? Bom Tem ainda alguns problemas Em estreita ligação com a ciência empírica Sendo investigados nesse momento em Viena Problemas epistemológicos e metodológicos Da própria física E, portanto, as questões de fundamentos da matemática E problemas de axiomática Ou fundamentação dos valores Logística e análogos Para nós interessa muito Aqui a questão axiomática Dentre as correntes históricas Da ciência e da filosofia Uniram-se ali especialmente As seguintes Vamos ver quais correntes aqui estão Em torno do ciclo de Viena Primeiro Positivismo e empirismo Então uma retomada ali De Hume David Hume O iluminismo Auguste Conté Stuart Mill Richard Avenaros E Marte Segundo As questões de fundamentos Objetivos e métodos da ciência empírica São hipóteses em física, geometria, etc Então esses carinhas aqui e ali Poincaré é um bastante famoso E Dunheim também Junto com Einstein, obviamente Logística E sua aplicação à realidade Então estão aqui Leibniz Peano Frege Shoulder Russell Witth E Wittgenstein O Frege tem um texto maravilhoso Um texto curto Que você acha fácil Que é Sentido e Referência Acho que é esse o título do texto Que ele vai falar justamente Como que a gente se refere às coisas E como que elas têm sentido Como que logicamente a gente dá sentido a elas Muito bom Enfim, mas tem diversos outros O próprio Bertrand Russell Vai passar por aí também E o Ludwig Wittgenstein Também Axiomática, portanto O Pech Peano O Vailati O Pierre E o Hilbert E o demonismo Tem a ver com o eudaimônio A felicidade Tudo bem? Então Uma tratativa da felicidade E sociologia positivista Desde o Epicuro O Hilme Bentham Stuart Mill Conté Augusto Conté Furbach Marx Spencer Miller Leier Popper E o Lycus E o Carlmanger Pai Então, portanto, deve ter o filho Então, essas são as cinco principais correntes Do ciclo de Viena Correntes filosóficas do ciclo de Viena De alguma forma Todas elas contribuem para o pensamento lógico Influenciam o pensamento lógico Depois, o texto vai explicar um pouco do ciclo em torno de Schirik Que tem algumas especificidades muito peculiares E apesar dessas peculiaridades e diferenças De todos os outros O que caracteriza o ciclo de Viena É o que é justamente a atitude antimetafísica Não só livre de metafísica Mas antimetafísica Isso é interessante aqui Ser marcado diversas vezes E também Olha só que interessante Eu vou ler porque é importante No fundamento já da sociedade Ernst-Match Que é o ciclo de Viena Essa sociedade A sociedade afirma no seu programa É interessante para quem quer aprofundar Pegar o programa da sociedade Ernst-Match Para poder estudar Para poder estudar Pública e privada Então essa seria a atividade da sociedade A intensidade do ciclo como um todo A intensidade vital Visível nos esforços Por uma transformação racional Da ordem social e econômica Aqui a gente tem uma peculiaridade Quando as pessoas falam A ciência tem que ser neutra Opa Olha o que o ciclo de Viena está dizendo aqui E a gente vai chegar lá Nessa neutralidade da ciência Calma aí Permeia também o movimento Da concepção científica do mundo Então essa fundamentação científica aí E é um dos fundamentos também Tanto para a política econômica Quanto para a ciência como um todo Aqui não há mais separação No contemporâneo Acho que eu falei disso na primeira aula Da ética contemporânea No contemporâneo Não tem mais essa separação Entre sujeito e objeto Muito clara Isso é obra da fenomenologia Com Edmund Russell Vai trazer para nós Infelizmente eu não trouxe quase nada Do Russell Para esse Do Edmund Russell Para esse curso de ética Poderia trazer muita coisa Mas Enfim Nessa abordagem básica aqui De poucos minutos para a internet Fica difícil A gente aprofundar em todas as escolas Trazer alguma coisa em todas as escolas Mas o Edmund Russell Ele tem justamente essa Pegada do Kant Ele vai buscar no Kant O que é de fato o fenômeno E ele constrói a ciência do fenômeno Que é uma fenomenologia Na visão dele É uma filosofia científica E ela se contrapõe Totalmente A essa concepção científica do mundo Do ciclo de Viena O ciclo de Viena É também uma reação a ela E a toda a fenomenologia Ali surgida Desde Kant Né Só que O Russell está nesse momento Da história Junto com o ciclo de Viena Construindo a sua filosofia Né Por isso que é verdadeiro Que tanto As filosofias Né Que apelam ainda Para uma fundamentação metafísica Quanto essas Que apelam para Uma fundamentação empírica Elas estão em constante construção Envolução nesse momento E ainda não se tem Uma clareza Do que serão Né Tá tudo acontecendo Naquele momento histórico Muito frutífero Diga-se de passagem Bom A concepção científica do mundo Tem por objetivo A ciência unificada Gente Esse é um projeto Do Francis Bacon E do René Descartes Lembra deles? Lá em 1600 e pouquinho Ambos Tem justamente Esse como seu primeiro princípio A ciência precisa De unificação Ela precisa ser unificada O Descartes Inclusive Começa a trabalhar Um idioma científico universal Para que toda Toda a ciência Fale a mesma língua Ele desistiu do projeto Mas ele começou Aliás Aqui no Ciclo de Viena Tem muito do Francis Bacon O Carlos Mota Um grande estudioso Do Francis Bacon Publicou um livro Sobre ele Traz muitas contribuições Aqui Interessantíssimas Interessantíssimas Do Bacon Vamos lá Bom Agora vamos entrar Nas ideias Específicas Do Ciclo de Viena Eu peço a sua paciência Aqui para ler comigo Porque são bastante Interessantes De serem lidas Olha por que Vamos ler esse primeiro parágrafo O que está de amarelo Parágrafo não Essa parte aqui Do texto Que está de amarelo Primeiro A busca De um sistema De fórmulas Neutro Um simbolismo Liberto Das impurezas Das linguagens Históricas Bem como A busca De um sistema Total De conceitos Aspira-se A limpeza E a clareza Recusam-se Distâncias Obscuras E profundezas Insondáveis Olha só Essa neutralidade Científica Esse mito De uma neutralidade Científica Surge com O Círculo de Viena Dessa Dessa concepção Um deles Aqui Mas a gente Acabou de ler Ali acima Na contextualização Que Eles querem Também uma transformação Política Econômica Veja Então Né Então Há aqui Uma política Há uma filosofia Política Liberal Como Um fundamento Dessas Próprias Ideias Científicas Dizer Que Busca-se Um sistema De fórmulas Neutro Liberto Das impurezas E linguagens Históricas É uma contradição Fundamental Fundamental Né Gente Não dá Para bancar Isso Né Não dá Para defender Isso Ainda Né Essa neutralidade Científica É impossível Como a gente Sabe Muito bem Hoje Né Mas a época Isso caiu Muito bem Muita gente Entrou nessa Muitas escolas Filosóficas Muitos filósofos E filósofos Na ciência Foram por aí Né Continua Vamos lá Na ciência Não há Profundezas A superfície Está em toda Parte Tudo O que é Vivenciado Forma uma Rede Complexa Nem sempre Passível De uma Visão Panorâmica E frequentemente Apenas Apreensível Por partes Olha que Interessante Então Essa busca Por uma ciência Que trata Da superficialidade E que ignore As profundezas Porque elas não Interessam Para a ciência É interessantíssima Lembra que eu falei No começo Da aula Que muitas Dessas Dessas Tornaram Senso comum Gente Olha Para a janela Sai na rua Você vai ver Você vai ver Que só O que interessa Hoje É a superficialidade Veja as redes Sociais Veja A superficialidade As aparências As profundezas São evitadas E são negadas Claro que não Por você Que está fazendo Esse curso De ética Mas Pela maioria Grande maioria Das pessoas Do mundo Sobretudo Que estão Nessa cultura Ocidental Europeia Globalizada Não há profundezas Tudo o que interessa É a superfície Continua Tudo É acessível Ao homem E o homem É a medida De todas as coisas Olha que interessante Por que Aqui se Continua o texto Aqui se mostra A afinidade Com os sofistas E não com os platônicos Com os epicuristas E não com os pitagóricos Com todos os que defendem O ser mundano A imanência A concepção Científica Do mundo Desconhece Enigmas Insolúveis Aqui a gente Poderia ficar Um ano Só Nesta frase Isso é uma retomada De Protágoras Lembra do Protágoras? O sofista O grande sofista Na Grécia antiga Pois bem Protágoras Dizia isso E essa afirmação De que o homem É a medida De todas as coisas Isso cai como uma bomba Na contemporaneidade Por que? Porque todas as discussões Metodológicas Inclusive dentro da física Da matemática Vão ganhando espaço Para um subjetivismo E um consensualismo Científico De comunidade científica Muito grande Se isso é bom ou ruim Não estamos aqui julgando Neste momento Agora para dizer Não tenho dúvidas De que o ciclo de Viena Colaborou Sobremaneira Para isso Que nós chamamos E que eu chamo Particularmente De deslizamento Semântico Do conceito De verdade Ou seja O conceito De verdade Sofre A partir Deste momento Um Deslizamento Semântico Ou seja Seu significado Ele vai se deslizando Até chegar A esse momento De que o que importa É o homem O homem é a medida De todas as coisas E o que importa É que o homem Diz O que é Um outro extremo Que não está aqui No ciclo Mas com certeza Isso é corroborado A partir dessas ideias Por que? Ora E é justamente Isso que a gente está falando A pós-verdade A verdade Que importa Lembra dos pragmatistas A verdade Que importa É a verdade Que é útil Para atingir Os meus objetivos Egoístas Aqui tem Consonância Só que tem Um adendo Que é O ser mundano Imanente Ser mundano Imanente Empírico E outra coisa Que é importantíssima É A ciência É capaz De conhecer Tudo Isso corrobora A ideia De Descartes Que o homem Precisa dominar A natureza Dominar No sentido De conhecê-la Totalmente Está aqui Gente Muita coisa Muita coisa Nossa A gente poderia Ficar muito tempo Falando disso Mas vamos avançar E aí vai falar Da filosofia tradicional Ele fala assim A tarefa Do trabalho Filosófico Consiste Neste esclarecimento De problemas E enunciados Não porém Em propor Enunciados Filosóficos Gente Isso mata A filosofia Simplesmente Enterra A filosofia Toda a filosofia Até aqui Não só A ocidental Mas todas A africana A asiática A mesopotâmica Que são bem anteriores Da própria filosofia Grega Enterra Todas essas filosofias Porque em última instância Elas têm Buscado justamente A fundamentação Metafísica De enunciados Próprios O que o ciclo de Viena Faz? Reduz a filosofia A uma analisadora De enunciados E problemas Científicos Olha que interessante Daí que acontece A virada pragmática A virada É conhecida também Como virada linguística A contemporânea Onde a filosofia Vai ser só A filosofia analítica Essa é a filosofia Que importa agora Mas já caiu Isso graças a Deus Mas enfim Mas isso tem um boom Aqui Para a própria filosofia Nesse momento histórico Então é importante Também notar isso Vamos avançar mais um pouco Essas são as ideias Fundamentais Do ciclo de Viena O método Deste esclarecimento É o da análise lógica Sobre ele Diz Russell Penetrou gradativamente Na filosofia Mediante a investigação Crítica da matemática Representa A meu ver Um progresso Da mesma espécie Daquele que foi Introduzido Na física Por Galileu Resultados parciais Estar na empiricidade No mundo concreto Lembra o mundo concreto Aqui Na realidade empírica Física Biológica Então é isso Que o Russell Está dizendo aqui E que o ciclo de Viena Defende como um dos seus Grandes pilares Então essa análise Lógica Ela vai para isso Então veja só Alguns exemplos Aqui Este método Da análise lógica É o que Essencialmente Distingue O recente Positivismo E empirismo Do antigo Então veja O ciclo de Viena Funda Um novo Positivismo E um novo Empirismo Que são críticos Também Em alguma maneira Ao próprio Augusto Conté Criador do antigo Positivismo E também Críticos ao Empirismo Inglês Por exemplo Que é o mais Original Ali Mais biológico E psicológico Em sua orientação Se alguém afirma Existe um Deus O fundamento Primário Do mundo É o inconsciente Há uma Intelequia Como princípio Condutor No ser vivo Não lhe dizemos O que diz É falso Por que? Porque não tem como Verificar esses dizeres Logicamente Portanto Qual que é a análise Lógica Pretendida Da filosofia Analítica Portanto O que queres dizer Com teus Enunciados Ou seja Os enunciados Não tem nenhuma Verificabilidade Empírica Então Você precisa Adequá-los Para que eles Tenham isso Então se mostra Haver um limite Preciso Entre essas duas Espécies De enunciados Os filosóficos Que não tem Verificabilidade Empírica E os empíricos Que em última instância Tem correspondência Empírica E portanto Podem ser Analisados Gente Tem muito mais Coisa Mas muito mais Coisa Mesmo Mesmo Deixa eu ler só mais Esse parágrafozinho Aqui E a gente já vai avançar Para além Do ciclo de Viena Olha só A filosofia Metafísica É recusada Pela concepção Científica De mundo Como se devem Porém Esclarecer Os descaminhos Da metafísica Tal questão Pode ser posta A partir de diferentes Pontos de vista Sobre os aspectos Psicológico Sociológico E lógico As investigações Na direção Psicológica Encontram-se ainda Em estágio inicial Pontos de partida Para uma explicação Mais radical Se situam talvez Na psicanálise Freudiana A situação É semelhante Quanto às Investigações Sociológicas Menciona-se A teoria Da superestrutura Ideológica Encontra-se aqui Um campo ainda Aberto A uma Compensadora Pesquisa Futura Mais Desenvolvido Está o esclarecimento Da origem Lógica Dos descaminhos Metafísicos Especialmente Pelos trabalhos De Husser E Wittgenstein Do Wittgenstein Isso poderia ser verdade No tratado lógico Filosófico Mas O outro livro dele Que é justamente Esqueci o nome Do texto Do Wittgenstein Segundo grande texto Dele Meu Deus Ah Espera aí Eu vou lembrar Investigações Filosóficas Claro Nas investigações O Wittgenstein Ele vai mais Para uma pegada Contrária Que a tudo isso Que está dizendo O ciclo de Viena Em última instância Ele vai dizer Olha Nós não podemos dizer O que são as coisas Nós podemos No máximo Nos aproximar Do significado Delas Por analogia Olha que diferente Gente Não há Enigmas Insondáveis Para a ciência O Wittgenstein É um total crítico Disso Não Investigações Filosóficas E aí Ele vai romper Totalmente Com essa visão Se é que Alguma vez Ele aderiu A essa visão Tenho minhas dúvidas Enfim Mas E aí Portanto Inclusive Esse Desprezo Pela metafísica Nas investigações Filosóficas Nós não encontramos Isso muito claro Até porque Depois O Wittgenstein Vai gerar Um tipo De mística Na filosofia Inclusive Com a sua Com o seu Exemplo De parar De escrever filosofia Parar de fazer filosofia E fazer jardinagem Então Tem muita coisa interessante Aqui Nesse meio Mas a gente Não vai se aprofundar Nisso A gente não vai se aprofundar Nisso Tem o anticantianismo Como eu já falei Então Deu para a gente Pegar um pouquinho Aqui Do geral Que é o que a gente Vai falar agora E vai tratar Nas outras Correntes Filosóficas Que Fundamentam Mesmo Eticamente Influenciam Muito a ética Contemporânea Também Vamos lá Então Espero que você Esteja gostando Muita coisa Infelizmente Essa linguagem De Vídeo Gravado Ela não permite Interação Como eu já disse Isso é ruim Para o professor Mas é ruim Para você também Que você não consegue Perguntar e tal Mas se você For formando dúvidas Já disse Procure nas redes sociais Todas elas Estou tentando Ficar presente Ali Pelo menos Facebook Instagram TikTok E Youtube Lanço Vídeos Lanço Material em todas elas Na medida do possível Obviamente Então Eu gosto muito Quando Quando vocês Que fazem Meus cursos Procuram Por ali Para a gente Poder conversar Dialogar Ver outras Perspectivas Também Que eu acho Muito interessante E eu uso Delas também Para atualizar As coisas Vamos lá Bom Moore 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 Reconhecido como Moore Mas George Edward Moore Lança Em 1903 Portanto Anterior Ao ciclo De Viena Esse livro Chamado Princípia Ética Importante Dizer Que O Vasquez Adolfo Sanchez Vasquez Ele Inclui Em todos As éticas Neopositivistas E da filosofia Analítica Todas aquelas Que tentam Estipar A metafísica Da reflexão Moral Isso é importante Aqui Então como a gente Já viu O ciclo de Viena Que está 27 23 26 Anos Depois Do princípio A ética Ele tem ali Uma Fundamentação Dogmática Só pode ser Ciência Aquilo que é Empírico E Passa pela Análise lógica Dos enunciados É dogmático Isso Chega a ser Dogmático Por quê? Porque eles querem De fato Unificar a ciência Antes disso Ainda O Moore Olha só Ele tem Uma concentração Na ação Na análise Da linguagem Moral Olha que interessante Tudo a ver Com o que o ciclo De Viena Vai falar depois Né? Aqui a moral Portanto Ela se analisa A partir Da linguagem E aí você tem Um monte de gente Que faz isso Nesse momento Histórico E são Importantíssimos Aí você tem O Ager O Stevenson O Herr O Noel Smith E tem o Tomin O Tomin Tem um livro Bacaníssimo Sobre o Marx E ele vai analisar A estrutura Linguística Da obra do Marx É muito interessante Recomendo demais Bom Todos eles De alguma forma Reduzem a tarefa Da ética A metaética Portanto É uma análise Do discurso Da ética E não Análise Dos comportamentos Como a ética Faz É uma análise Da moral Não Aqui é uma metaética E portanto Eles se declaram Neutros Nas questões Morais De novo Esses três Três outros No Metaphysical Club Também dividi em três Sempre trago três Porque eu acho Um número suficiente Mas tem muito mais gente Envolvida Aqui a gente tem o Moore O Pichard E o Ross Que são três São mais próximos Para a gente dizer O que é O que seria De fato Uma filosofia analítica De contribuição Para a ética Eles dizem assim Olha só O Moore primeiro Diz Se o bom É indefinível E isso é verdade O bom É indefinível E existe Como não natural Portanto Nada que é natural É bom Ou mal A gente vai Constituindo isso Na sociedade Ele diz Que esse só pode Ser captado Pela intuição Lembra do Antirracionalismo Que eu falei Que é uma marca Do contemporâneo Das éticas Contemporâneas É isso Então aqui O bom e o mal Só podem ser Intuídos Então ele afronta As concepções Quais define Como falácias Naturalistas Então não há Bom e mal Por natureza Isso são falácias Naturalistas E isso só pode Ser intuído Porque não existe Nada bom ou mal Por natureza Tudo é social A ideia de bom e mal Tem um livro Do Nietzsche Friedrich Nietzsche Ele deve estar Ele deve estar Por ali Está difícil Está mais difícil De achar Faz tempo Que eu não pego Mas é para além Do bem e do mal Eu acho ele fundamental Mas também Assim falava Zaratustra Eu acho que Mexem bastante Com essa noção De bondade De maldade Como questões sociais Não são naturais Isso é interessantíssimo Aqui Trazido pelo humor Em 1903 O Pichard E o Ross Eles aplicam A mesma forma Agora Eles aplicam Isso também Aos conceitos De dever Justiça E obrigação Olha só Se a moral Não é natural O que deve ser realizado O que é justo E o que nós somos Obrigados ou não A fazer Tudo isso é social Tudo isso é convenção social Nada disso é natural Olha que interessante E o Pichard Lança uma pergunta Que eu trouxe aqui Que é fundamental Que é A filosofia moral Se assenta no erro Portanto E ele diz Sim Não dá Para ter uma reflexão Sistemática Rigorosa Sobre os comportamentos Se O conjunto de hábitos Comportamentos Valores Que formam Uma determinada sociedade São apenas Situacionais E são apenas Daquela sociedade Então a filosofia moral É um erro E esse erro É justamente esse De buscar argumentos Razões Para determinar O que é bom E o que deve se fazer Numa determinada sociedade A ética Então Como nós vimos Há milênios A ética Enquanto reflexão Das morais Ela seria um erro Seria um erro E o que ele fala Aqui o Pritchard Seguinte Quando na verdade Essas questões Nós vamos aprendendo Intuitivamente Aqui tem muito De Aristóteles Viu gente De Kant Tem muito Tem muito aqui O Aristóteles Perde a esperança Ele fala Olha Em última instância O povão Aristóteles Vamos lembrar Um grande aristocrata Ele fala Em última instância O povão Não vai compreender Essas coisas De ética De comportamentos bons Que a gente deve Intuir isso Então a lei Deve obrigá-los A fazer as coisas O Kant Não O Kant Tem uma coisa Mais intuitiva Mais do sujeito Aqui E que tem a ver Com o próprio Esclarecimento Do sujeito Então você garante Uma cultura E uma educação Lembra o ciclo De Viena Aqui Em Viena Você tem ali Uma cultura Científica Popular Pro Kant Era isso Que devia ser feito Em toda A sociedade Por quê? Porque as pessoas Ilustradas As pessoas Esclarecidas Elas conseguirão Intuir O que é bom O que não é Numa determinada Sociedade Interessante Interessantíssimo Agora Se a gente for trazer isso Para o Brasil E para outras sociedades Latino-americanas Enfim Não parece funcionar Muito bem Mas vamos lá Mas tem Em todo sentido Aqui Essas reflexões Nesse momento histórico Vamos lembrar Que a gente está falando De 1900 Aqui Bom Cairia então O Pritchard E esses caras todos Analíticos No intuicionismo Lógico Não Vai dizer o Vasco Que não Por quê? Na obra Linguagem Por exemplo Linguagem e Verdade Lógica Do Alfred Ager O Ager Positivista Lógico Ele dá um passo Além do intuicionismo Ético Da análise Da linguagem Do neopositivismo Então não dá Para enquadrar Todos Nesse intuicionismo Todos os conceitos Éticos São apenas Tentativas De expressões Das emoções Humanas Olha que interessante As proposições Morais Carecem de valor Científico É a negação Radical Portanto Da ética Enquanto Conhecimento Não Como eu estou tentando Aqui sintetizar Como que a gente Pode explicar isso A ânsia De Fundamentar De dizer O que é bem O que é mal Numa determinada Sociedade É Uma expressão Ou são expressões Emocionais Das pessoas Dessa sociedade Portanto A gente pode imaginar Que existe um espírito Aqui Um espírito No sentido clássico Da palavra Que é Coletivamente As pessoas De uma determinada Sociedade Elas agem De uma determinada Forma simbólica Que As emoções Delas Levam a gente A acreditar Que bem E mal São isso Ou aquilo Olha que interessante E portanto Não é um conhecimento É apenas uma expressão Emotiva Uma expressão Das emoções Então Não dá Aqui pra gente Poder De fato Dizer que isso Que a ética Seria um conhecimento Não A ética É uma análise Das emoções Em última instância E aí então Começa o grande campo Do estudo Da linguagem emotiva Com Charles Stevenson Afirmando Que os significados Éticos Não só São expressão Das emoções Mas Produz emoções Nos outros Olha a desgraceira É aqui Porque imagina O que fazem Com isso Ainda hoje Olha só Então Vou repetir Isso aqui Pra você Os significados Éticos Não só São expressões Das emoções Mas Produzem Emoções Nos outros Então Você estudar As emoções Estudar A linguagem emotiva Serve pra quê? Pra você Produzir emoção Nas pessoas Olha só Que coisa Como que isso É perigoso O Richard Herr Na The Language of Morals Em 1952 Ele analisa O quanto Que a partir Da linguagem Prescritiva É possível Sugerir Modos De ações E o Noe Smith Que a gente Tinha dito Antes Em 1954 Ele sustenta Que as palavras Ou enunciados Podem desempenhar Os dois papéis Expressivo E afetivo E outros A depender Do contexto Que eles são Utilizados Vejam Eu Eu achei Interessante Eu trazer Aqui Algumas questões Que o Vasquez Coloca Pra gente Pensar A primeira Delas é É possível Estabelecer Em última instância Esta estrutura De que a linguagem Moral É o meio Pela qual As relações Afetivas Se manifestam No mundo real E a função Social Que a moral Desempenha Isso é Importantíssimo Essa é Uma primeira Questão O que ele Está perguntando Aqui pra gente Toda sociedade Permite Que a gente Consiga Compreender Essa estrutura E eu citei Tudo hoje Ainda que no confronto Com essas éticas Com essas Correntes Filosóficas Com a cultura Ocidental A gente Carrega Esses Confrontos Na cultura Em última instância Vai dizer O Vasquez É preciso Que se tenha Presente Que os juízos Morais E a linguagem Moral Estão relacionados Com a moral Existente Na vida Social Na vida Prática Né Então Muitas vezes Eu ouso Dizer aqui Na maioria Das vezes Essas estruturas Emocionais E essas Os discursos Emocionais Não são Logificáveis Por assim dizer Não são enquadrados Nas lógicas Não é possível Por quê? Porque não são lógicos Eles são intuitivos Eles são Como bem disseram Alguns Analíticos Eles são De fato Aqui Emotivos Particularizados Em situações São situacionistas As expressões Emotivas São muito Situacionais Eu gosto De dizer Que A nossa cultura Brasileira É uma cultura Totalmente Ampla E plural Em todas As suas perspectivas Seja na cultural Na Das instituições Sociais Ou na Política Econômica Nós temos Diversos Modelos Hoje Vigentes No país Que Qualquer Pessoa Que tente Aplicar Uma Análise Que seja Uma análise Com metodologia Única Vai se perder Por quê? Porque não são Possíveis Você precisa Desenvolver Metodologias Próprias Para determinadas Realidades Coisa que a Epistemologia Hoje Que é um campo Da teoria Da ciência Tem avançado Nós precisamos De uma pluralidade Epistemológica O Karl Popper Vai dizer isso Bastante Mas mais que ele Ainda O Paul Feyerabend Ele vai dizer isso No anarquismo Epistemológico É justamente isso A realidade Diz qual é a metodologia Que precisa ser desenvolvida Para poder estudá-la Bem Então Esses intentos Do neopositivismo Da filosofia Analítica Caíram demais Nesse sentido Primeiro Numa contradição Fundamental Que é aquela Que eu apontei aqui De uma Pseudo-neutralidade Científica Ainda que afirme Que tem um desejo De transformação Política Desde o liberalismo Isso é contraditório E já mostra Que o próprio Método científico Que pretende Uma linguagem Neutra Na superficialidade E não Da profundidade Descartando Toda a profundidade É próprio Está a serviço De uma economia Política Que é o liberalismo Econômico Então Isso tem que ser dito Tem que ser deixado Bem claro Agora E aí eu vou deixar Um problemão Aqui para a gente pensar O avanço Científico E tecnológico Conseguido No século XX Por conta Dessas metodologias Científicas Neopositivistas Neopositivistas No geral Que descartam A profundidade É inegável Ou seja O avanço Que nós tivemos Em um século Foi muito maior Do que todos Os outros séculos Da história Juntos Em que pese Que tudo aquilo Contribuiu Para isso também Não partiu do zero Eu tenho todo O conhecimento Acumulado Mas a quantidade E não Determinantemente Não a qualidade O preço pago Foi muito alto Foi de genocídio De populações Até hoje Da escravidão De povos O preço pago Pelo avanço Científico E tecnológico A gente Tem que discutir Eticamente Agora A quantidade Desse avanço É inegável Então por isso Que fica difícil Aqui julgar Eticamente O neopositivismo Como um todo Mas que eles Contribuem E contribuíram Muito Para a reflexão Ética contemporânea Por exemplo Hoje Cada Campo Do conhecimento Cada campo Profissional Melhor dizendo Quer ter A sua própria ética Então a ética médica Ela quer se apartar Da ética filosófica Por quê? Porque a ética filosófica Quer a profundidade A ética médica Não quer a profundidade Quando Ela quer O desenvolvimento Científico Tecnológico Sem pensar No preço pago A bioética É o campo Do conhecimento Que é de fato Aquele que vai ajudar A pensar O desenvolvimento Científico Tecnológico Desde uma ética Contemporânea Aplicada A realidade Do desenvolvimento Científico Tecnológico A bioética Hoje Ela bebe De todas Essas correntes Filosóficas Que eu falei Aqui E muitas outras Muitas outras Esse curso Gente Infelizmente Eu não trouxe Nenhuma filósofa Mulher Explico Porque O intento dele É falar Da ética Ocidental A ética ocidental É extremamente Machista Sexista E etc E portanto Eu apresentei As principais Correntes Éticas Aqui Ainda que eu fosse Fazendo links E dando Algumas sugestões De outros Pensadores E pensadoras Eu quero Lançar Neste curso De ética Que esse daqui É só uma primeira Parte Que é o curso De ética Contemporânea Básico Eu comecei agora E aí eu vou Fazer O curso De ética Moderna O curso de ética Na estandade medieval E na antiguidade grega Para depois Fazer um curso De ética crítica Esse curso De ética crítica Será apenas Com autoras Mulheres Autores E autoras Fora Da cultura ocidental Para a gente poder Contrapor Toda essa ética Ocidental Aqui Eu espero Que você tenha gostado Eu gostei bastante Fica como registro E como uma primeira Iniciativa Aqui desse curso Básico De ética Que não vai ser Um curso básico Vai ser um curso Da ética ocidental Que você percebeu Que ele traz Alguma profundidade Agradeçamos Ao Adolfo Sanches Vázquez A metodologia dele De tratar a ética É muito boa Mas eu vou trazer Outras perspectivas Depois metodológicas Também Como a do próprio Henrique Dúcio Do Emanuel Elevinar Da Tine Mbembe Tenho lido bastante E de outras coisas Também Que eu vou trazendo Aqui Tá bom Um grande abraço Muito obrigado Por confiar em meu trabalho Por ajudar Adquira também Os outros cursos Que assim você me ajuda Como professor E me incentiva A produzir mais materiais Como esse Até mais Um abração Tchau, tchau Nos vemos nas redes sociais E nos vemos Nos outros cursos também Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau